Não. 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 Vai, Iris. Aqui é a Martinha, toda fashion. Soninha, dá like um sorrisinho para a câmera. A Chichi à camponia. Não, mas é só mesmo que não foi eles. Agora vamos ver um shot fabulástico da nossa Iris. A Chichi à camponia. 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 É bem essa. Vamos ver. É a Chichi à camponia. Mas a Chichi à camponia para o sol. É muito certo. Não. Mas pode esperar a bola em que é bem giro. Ficas aqui antes da frente. No green, bom shot. Martinha, tem uma treina. Fica um bocadinho daqui a pouco. Amém.